Olá, eu sou o Damares Bubans e está no ar o STJ Notícias. Neste programa você vai ver, candidato de concurso público pode recorrer à justiça ao se sentir prejudicado. Isso mesmo depois do resultado final. Servidores públicos ativos e inativos devem receber gratificação de desempenho. Acessibilidade. Página do STJ na internet traduz textos para a linguagem brasileira de sinais. Você também vai conhecer o servidor do STJ que vai representar o Brasil na Paralimpíada. E aqui no estúdio vamos rever orientações sobre o que fazer quando se é assaltado dentro de um ônibus. O cidadão pode acionar o Estado ou quem responde é a empresa do coletivo. A quem recorrer. O STJ Notícias começa agora conectado a você. A gente começa o STJ Notícias falando sobre furto de energia elétrica. Se o pagamento de energia furtada for feito antes do recebimento da denúncia, a punição pode ser extinta. Nos dias de hoje é difícil ficar sem energia elétrica em casa. Para necessidades básicas ou até mesmo o lazer. Mas mesmo com o uso consciente, as tarifas têm aumentado. Isto porque além dos reajustes previstos, o roubo de energia gera impacto nas tarifas. Para diminuir o valor das contas, algumas pessoas alteram relógio medidor de energia. Essa prática é considerada crime de furto qualificado. E se o valor relativo ao furto não for pago antes do recebimento da denúncia, quem praticou pode ser condenado a pena de dois a oito anos de prisão. A possibilidade de extinção em casos de furto de energia com o pagamento prévio dos valores foi uma decisão da sexta turma do STJ. No caso que chegou ao tribunal, o sócio de uma empresa foi denunciado por estelionato após adulterar o medidor de energia do local. Os ministros destacaram que esse tipo de fraude não é mais caracterizada como estelionato e sim como furto qualificado. Assim, o ressarcimento do valor devido para as companhias elétricas pode encerrar a ação penal. Essa cláusula extintiva de punibilidade está prevista nas leis referentes aos crimes contra a ordem tributária. Então, embora a energia elétrica seja paga mediante preço público, que não é tributo, O STJ entendeu que por uma questão de isonomia deve-se aplicar analogicamente a legislação referente aos crimes tributários. E estes furtos prejudicam toda a população. Só em Brasília, a companhia energética tem um prejuízo de 16 milhões de reais por ano com ligações irregulares. E esse custo é repassado para toda a população. Quanto mais casas recebem energia de forma ilegal, maiores são os reajustes nas contas dos cidadãos. A SEB, ela dimensiona todo o projeto da empresa, de redes, é para aquele cliente que a gente conhece e que a gente sabe o consumo dele. A partir do momento que ele começa a usar energias irregulares, ele furtando energia, o dimensionamento das redes da SEB ficam aquém do necessário. A OAB do Paraná tentou contestar a validade de um custo de direito do Estado, mas o recurso foi negado pelo STJ. Veja como foi. O recurso da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná foi julgado pela primeira turma. A instituição queria impedir a entrega do registro profissional a alunos formados em curso de direito do interior do Estado. Para a OAB paranaense, o Estatuto da Advocacia e as leis de diretrizes e bases da educação foram contrariadas. Para a instituição, o curso não havia sido formalmente reconhecido pelo Ministério da Educação. E aí os diplomas seriam inválidos porque não seria possível a concessão do registro profissional. O relator do caso, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, não aceitou os argumentos. Ele considerou que o curso de direito em questão está em pleno funcionamento com autorização legal. Portanto, de acordo com a lei, os diplomas expedidos devem ter validade nacional, inclusive para entrega do registro profissional pela OAB. A falta de registro de uma hipoteca não anula a penhora do imóvel dado como garantia em contrato de compra e venda. A decisão foi dos ministros da terceira turma. Uma família comprou gado e deu como garantia de pagamento a penhora do imóvel onde morava. Na negociação foi assinado apenas um contrato. O vendedor não registrou a hipoteca em cartório. Nessas circunstâncias, a pessoa corre o risco desse imóvel ser dado em garantia a outros negócios jurídicos ou de ser objeto de constrição por outros meios, porque a hipoteca pode ser por contrato, pode ser decorrente de lei ou pode ser decorrente de decisões judiciais. Então, se vier de alguma dessas formas uma nova hipoteca que seja registrada antes dessa hipoteca contratual que tinha sido estabelecida, acaba que a preferência é daquela que foi primeiro registrada. Como a família não pagou, o vendedor entrou na justiça para cobrar a dívida. No entanto, o imóvel que foi dado como garantia era um bem de família e, por lei, não poderia ser penhorado. O caso foi parar no STJ. O relator, ministro João Otávio de Noronha, explicou que o comprador, ao oferecer o próprio imóvel, abriu mão de forma consciente do benefício do bem de família não ser penhorado. Os ministros da terceira turma também afastaram a possibilidade de anular o contrato por causa da falta do registro da hipoteca em cartório. Os ministros do STJ decidiram que os candidatos de concursos públicos podem recorrer à justiça ou se sentirem prejudicados. O recurso pode ser feito até mesmo depois da divulgação do resultado final. Ao fazer concurso público, é importante o candidato saber o que diz o edital e se preparar para as provas. Mas também é bom saber que ele pode, em todas as etapas do concurso, contestar gabaritos e notas, por exemplo. Para isso, o meio utilizado é o recurso. Conhecer os direitos durante o processo seletivo já vai trazendo esse amadurecimento para ele. Os questionamentos contrários feitos no andamento do concurso público são chamados de recursos administrativos. Mas, de acordo com o entendimento do STJ, os candidatos que encontrarem irregularidades e se sentirem prejudicados, mesmo depois da divulgação do resultado final, podem entrar na justiça para revisar notas, questões e até etapas do concurso. No Brasil, nós podemos, inicialmente, tentar sanear alguma ilegalidade mediante o recurso administrativo, ou seja, perante a própria administração, e se for o caso, se a parte optar, ela pode procurar, então, ajuizar uma demanda, um mandado de segurança ou uma ação ordinária, no prazo legal, no órgão do Poder Judiciário competente. Para os concurseiros, o entendimento do STJ traz mais uma segurança de que os direitos serão preservados. É como se a gente tivesse uma possibilidade de questionar, né? Nós também temos voz e eu acho que é uma forma de a gente estar tendo um espaço para falar. A página do STJ na internet tem uma novidade. O site adotou o sistema Vlibras. Ele traduz os textos para a linguagem de sinais. O aplicativo foi elaborado pelos alunos do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba. O portal do STJ na internet recebe, em média, 35 mil acessos por dia. A expectativa é de aumento nesse número com a nova ferramenta de inclusão social, o Vlibras. Basta clicar no símbolo acessível em Libras. O link disponibiliza um vídeo explicando o funcionamento da ferramenta e o passo a passo para fazer o download do aplicativo. O usuário vai poder escolher qual tipo do navegador e também qual sistema operacional compatível para computadores, celulares e tablets. Depois de baixar a ferramenta, toda vez que entrar no site, vai ser preciso apenas selecionar o trecho do texto que deseja a tradução, clicar no botão direito do mouse e, em seguida, no ícone Traduzir para Libras. Feito isso, é só esperar um pouco que o vídeo com o personagem da ferramenta se encarrega do resto, fazer a linguagem de sinais e ainda com a legenda de cada palavra. Para o servidor Wallace Gadelha Duarte, gestor do projeto CNA Inclusão do STJ, o aplicativo permite adaptar os termos jurídicos à linguagem de sinais, o que garante ainda mais o bom funcionamento da ferramenta, com os textos divulgados no site do tribunal. Quem lida com a causa das pessoas com deficiência sabe que são inúmeras as barreiras que precisam ser derrubadas. Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, tecnológicas e também a barreira de acesso à informação e comunicação. O VLibras vem nesse sentido, com o objetivo de suprimir ou minimizar essa dificuldade de acesso à comunicação. Olá, eu sou Fátima Uchou, editora da Rádio do Superior Tribunal de Justiça e saiba agora o que a gente preparou para esta semana para você. No STJ Entrevista, o especialista vai falar sobre os direitos do consumidor que comprou um pacote turístico, um pacote de viagens e desistiu. Você vai conferir, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a porcentagem máxima do valor que deve ficar retido pela empresa prestadora desse serviço. Já no programa Antes e Depois da Lei, Vamos falar sobre as leis de acessibilidade a pessoas com deficiência. Aqui no nosso país, na década de 60, a legislação garantiu o sistema Braille. Mas e aí? E hoje? Como é que está funcionando? Como é que está essa acessibilidade hoje no Brasil? No Minuto do Consumidor, um dos temas será a conta bancária sem pagamento de tarifas. Vem cá, você sabia que desde 2008 os bancos, sejam públicos ou privados, eles são obrigados a oferecer ao cidadão, ao consumidor, uma conta bancária de serviços essenciais sem que ele precise pagar por isso? Pois é, saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília ou acessando o site stj.jus.br. No próximo bloco, você sabe a quem recorrer em caso de assalto dentro de um ônibus? Não saia daí, porque a resposta vem em seguida. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam atualmente quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. No programa de hoje, vamos rever orientações sobre o que fazer quando se é assaltado dentro de um ônibus. A quem se deve recorrer? Pedir ressarcimento à empresa de ônibus? Acionar a Justiça contra o Estado? Acompanhe a reportagem. As dificuldades enfrentadas por quem utiliza o transporte público todos os dias não são novidade. Muito lotado. Eu todos os dias venho sentada no chão. Não temos ônibus no horário que a gente sai de serviço. Tá faltando a linha de ônibus. Aqui, ó, já temos duas longas filhas e não tem esperança de quando vai passar o ônibus. Mas outro problema tira o sono de quem anda de ônibus. A falta de segurança. Sempre tem alguém que já viu um assalto durante o trajeto. O medo, né, de qualquer coisa ser baleado, né, atirar, o bandido atirar. E anunciou o assalto e levou mesmo. A sensação de segurança é grande. Com o seu José foi ainda pior. Ele voltava pra casa quando dois homens armados entraram no ônibus, anunciaram o assalto, levaram objetos pessoais dos passageiros e todo o dinheiro do caixa do cobrador. Nossa, é terrível. Só pra quem passou por isso é que pode falar mesmo, porque o danque é ruim. Além dos passageiros, quem também vai de um lado para outro com medo são os funcionários das empresas de ônibus. Altelino é cobrador e já esteve na mira dos bandidos três vezes. Geralmente ele faz mais depressão psicológica. Entra armado assim e começa a ameaçar os passageiros, chutar os passageiros, entendeu? Com muita violência. Todo mundo fica com medo? Fica, com certeza. Principalmente a gente que é pai de família, né? A gente só pensa, será que eu vou chegar, viver em casa, tal? Que a ameaça é demais. No Distrito Federal, só no ano passado, a Secretaria de Segurança registrou 2.300 assaltos a ônibus. No mês de dezembro, houve um aumento de 136,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Para reduzir esses números, a polícia realiza operações com frequência, mas diz que é difícil evitar esse tipo de crime. O próprio descuido do cidadão que muitas das vezes ingressa no interior de um transporte coletivo, sem observar que está à sua volta. Ele pega um telefone e está ligando, está recebendo ligação, está utilizando o WhatsApp, está utilizando as redes sociais. E isso dificulta muito para a própria polícia e a polícia tem uma vasta área para cobrir. Em abril de 2000, no Rio de Janeiro, durante uma troca de tiros entre a polícia e assaltantes dentro de um ônibus, uma mulher foi baleada no tornozelo, alegando ter sofrido sequelas por causa do ferimento. E por isso não poderia mais trabalhar. A mulher pediu para a empresa de transporte público, pensão vitalícia, indenização por dano moral ou estético, além de cobrir os gastos que teve com o advogado e com o processo. A aviação foi condenada a pagar 3.400 reais à passageira. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que tanto a lei de estradas de ferro, quanto o Código de Defesa do Consumidor, não obriga o transportador a indenizar em casos de força maior. E foi exatamente isso que a quarta turma do STJ decidiu. No voto, o ministro Jorge Scartesini reforçou que o assalto é um acontecimento totalmente estranho ao serviço de transporte. Por isso, não é responsabilidade da empresa. É um contrato de transporte. Então, a transportadora, ou o ônibus, ou o táxi, ele tem que pegar o passageiro e levar até o destino. É insegurança, mas a segurança que é prevista nesse contrato, é uma segurança do freio do ônibus estar em condições, de todos os equipamentos que integram ali aquele transporte, o pneu, o motorista. Agora, um fato de terceiro, um assaltante entrar no ônibus e matar, ferir, ameaçar, isso acaba não gerando o dano da empresa a indenizar, porque é um fato que não é previsível. Bom, como você viu na reportagem, a responsabilidade não é da empresa. Então, de quem é? A quem o cidadão recorre nesse caso? O repórter Márcio Adalto conversou com o advogado Leander Michelon. Vamos rever. Comigo no estúdio, o advogado Leander Michelon. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O doutor Michelon vai nos ajudar a responder às perguntas enviadas pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp. A primeira pergunta, doutor, que chegou para a gente pelo Facebook é da Celciane da Silva. Já que a empresa não responde pelos assaltos, quem é que responde? O assaltante, aquela pessoa que entra no ônibus e pratica o assalto, é um terceiro que é estranho a relação do usuário do ônibus e a empresa prestadora de serviços de transporte urbano. E, nesse caso, tanto a lei quanto a jurisprudência, até a doutrina, entendem que, nesse caso, há uma excludente de responsabilidade dessas empresas, porque não se trata bem, tipicamente, do tipo de serviço que ela presta ao cidadão. Então, seria dentro daquilo que a gente chama de caso fortuito. Nesse caso, realmente, fica difícil, porque se você não tiver a identificação e até a apreensão desse cidadão que praticou o assalto, você não tem como atribuir a responsabilidade sobre a indenização, eventualmente, daquele patrimônio, do bem que a pessoa perdeu, ou até de outros tipos de problemas, uma lesão corporal, ou até, nos casos piores, realmente, um falecimento de alguém decorrente de um assalto. Também pelo Facebook do Admas Bignati. Existe diferença entre ser assaltado dentro do ônibus urbano, intermunicipal, turismo no caso, em uma rodovia com pedágio. Pode a concessionária ser responsabilizada quando o ônibus é interceptado por falta de segurança? Bom, então, são duas perguntas aí, ônibus urbano, intermunicipal e também nas rodovias. Vamos começar pela primeira. Tem diferença? No princípio, não. Existem as situações que podem ocorrer que são típicas do risco da atividade, que são acidentes, colisões, coisas que acontecem por questões não dolosas, mas culposas, um acidente de trânsito, alguma coisa que aí, sim, tem a responsabilidade objetiva das empresas, tanto a interurbana quanto a metropolitana. E a segunda pergunta? No caso do assalto, não. Nesse caso, especificamente falando, a gente vem da questão da concessão para essa empresa, administrar uma via, nesses casos, nesses concessionários. A obrigação, em tese dela, seria uma via pavimentada, a questão de sinalização, evitar riscos a quem conduz pela via, olhos na pista, pedras, esse tipo de coisa. Então, você vê que o assalto em si cai um pouco parecido com a questão do transporte urbano. O assalto em si é praticado por um terceiro, que não faz muito parte desse tipo de relação que a empresa tem de administrar a via. Bom, nós temos mais dúvidas, vamos a elas. A próxima é do Facebook também, da Tami Kawai. Qual a diferença entre ser assaltado dentro de um ônibus e ser assaltado dentro de um veículo particular em via pública? O Estado é o responsável, independentemente de qual seja esse veículo? Nesses casos, é muito parecida a responsabilização do Estado. A gente tem decisões de primeira instância que entendem, às vezes, que o Estado tem o dever, como é o provedor dessa segurança pública, de inenizar. Mas a gente vê em decisões de tribunais superiores que acabam se afastando disso pela impossibilidade do Estado ser onipresente, estar em todo lugar, garantindo toda essa segurança, essa tentativa de responsabilização objetiva do Estado. Vamos, então, para a próxima questão da Joana Silva, de São Paulo. Se o assaltante levar o dinheiro do caixa do cobrador de ônibus, quem arca com o prejuízo? O cobrador? É, essa é uma questão já mais voltada ao direito trabalhista, mas, em tese, quem teria que responder sobre esse dinheiro é a própria empresa. O cobrador, nesse caso, ele é funcionário, isso está dentro de um risco da atividade dele, mas é a empresa que suporta esse prejuízo. Próxima questão, então, da Milen Salgueiro, de Florianópolis. Caso o passageiro, cobrador ou motorista se ferir no assalto, quem arca com as despesas médicas? Em relação ao passageiro, no caso, a empresa tem, sim, a responsabilidade de prestar o serviço e atendimento médico, inclusive, custear as despesas. A mesma coisa com o próprio funcionário da empresa, cobrador ou motorista, estão lá para prestar o serviço à empresa. E é um risco da atividade do motorista de ônibus e, de repente, passar por situações como essas. E a empresa tem que cobrir essas despesas também. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui. Obrigado, agradeço a você, agradeço aos telespectadores pelas perguntas e fico à disposição para outra oportunidade onde for necessário. Com certeza, até uma próxima, então. Até a próxima. E depois de um rápido intervalo, você vai saber mais sobre uma decisão do STJ que interessa quem trabalha no serviço público. Em instantes. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o judiciário brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos com uma informação que interessa a quem trabalha no serviço público. Ativos e inativos devem receber gratificação genérica de desempenho. Veja só. A remuneração dos servidores públicos é a soma do salário com outras vantagens recebidas, por exemplo, pelo tempo de serviço ou pelo exercício de alguma função especial. As gratificações dos servidores públicos são definidas por lei. Algumas são criadas junto com o cargo. As leis determinam o percentual e as condições para o recebimento dessas gratificações, se somente enquanto o servidor estiver em exercício ou se vale também para aposentados e pensionistas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu vários casos relacionados aos direitos e vantagens do servidor. Os ministros têm entendimento no sentido de que quando as gratificações de desempenho são pagas para todos os servidores em exercício e com a mesma porcentagem, são de natureza genérica. E por isso aposentados e pensionistas também devem receber. Com o passar do tempo, verificou-se na prática que algumas gratificações eram direitos dos servidores, independentemente de um desempenho específico. Ora, se há direito de todos, quando o sujeito se aposenta, o aposentado tem direito. Se ele morre, o familiar recebe como pensão. Em um dos casos julgados sobre esse assunto, a União recorreu contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que decidiu pelo pagamento das gratificações de desempenho, incluindo servidores inativos. E o STJ reforçou esse entendimento. Segundo o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, se a gratificação não é paga com base em avaliações individuais, ela deve valer também para servidores inativos. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um homem para arquivar a ação penal que responde por tráfico de drogas. Ele é acusado de importar sementes de maconha. O caso foi julgado pela 6ª Turma do STJ. Auditores fiscais da Receita Federal de São Paulo identificaram as sementes de maconha em uma correspondência que veio da Holanda. As sementes foram encontradas em uma vistoria na sede dos Correios. O acusado admitiu ter feito a compra pela internet e disse que pretendia cultivar as plantas apenas para uso próprio. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região considerou que os critérios do Código de Processo Penal foram atendidos e assim aceitou a denúncia por tráfico de drogas. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, afirmou não haver motivo para cancelar a ação penal. Ele destacou que o STJ já tem entendimento consolidado de que a importação clandestina de sementes de maconha se enquadra ao crime previsto na Lei de Tráfico de Drogas. O pagamento da pensão alimentícia deve ser feito exatamente como foi determinado na Justiça. O devedor, por exemplo, não pode compensar o valor com eventuais pagamentos feitos diretamente ao filho. Quando um casal se separa amigavelmente, os dois podem decidir como será o pagamento da pensão dos filhos. Mas se houver algum conflito durante o divórcio, é o juiz quem decide. E esta advogada explica que a sentença dada pelo magistrado se torna uma obrigação, ou seja, tem que ser cumprida a risca. Uma sentença é uma decisão judicial com força tão grande que o descumprimento pode até causar a prisão civil daquele devedor de alimentos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que cumprir os termos da sentença. Em um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, um pai quis abater da pensão valores de outras despesas que pagava o filho, como aluguel e condomínio. Mas a tentativa de mudar o que foi estabelecido na sentença não deu certo. Aqui, os ministros confirmaram. Essa compensação de valores é indevida. O relator do caso, o ministro Marco Buzzi, destacou que a legislação brasileira permite estabelecer reformas alternativas de pagamento da pensão caso haja acordo entre as partes. Mas, se não houver consenso, o pagamento deve ser feito exatamente como foi determinado pela Justiça. O servidor do STJ vai participar da Paralimpíada no Rio de Janeiro em setembro. O atleta divide o tempo entre o trabalho no tribunal e os treinos mais intensos para a competição. Concentração, força e boa pontaria. Essa é a combinação para vencer neste esporte. No tiro com arco, ganha o atleta que acertar a flecha mais vezes e mais perto do centro do alvo. Luciano pratica o tiro com arco há sete anos. Depois de um ano e meio treinando, começou a participar de campeonatos. O atleta nasceu com uma má formação na coluna vertebral e deixou sequelas nas pernas. Por isso, ele faz parte do grupo de atletas especiais. O Luciano foi campeão na categoria nos Jogos para Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, no ano passado. Este ano, ele vai participar das Paralimpíadas do Rio que começam no dia 7 de setembro. O atleta divide os treinos com o trabalho. Ele é servidor do Superior Tribunal de Justiça. Pela manhã, fica no tribunal e à tarde, pratica o esporte pelo menos quatro vezes na semana. O Christian é o treinador físico. Ele conta que nessa reta final para as Paralimpíadas, os treinos foram intensificados. 150, 200 tiros e especialmente atirando em alvo, fazendo combate com o Diogo, olhando mais a pontuação. Esta é a primeira vez que o Brasil tem representante na modalidade tiro com arco nas Paralimpíadas. O Luciano está confiante. Quer trazer o título inédito para casa. Seria uma vitória histórica. Vai ser uma vitória histórica. Tem que pensar assim, né? A segunda turma manteve decisão que determinou a nomeação e posse de um candidato aprovado em cargo técnico do Ministério Público da União. O cargo havia sido ocupado por outro candidato, que teve nota inferior no mesmo concurso. Também na segunda turma, os ministros decidiram que o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo não pode negar a entrega do certificado de regularidade à drogaria que venda também produtos não farmacêuticos. A entidade não tem competência para fiscalizar os produtos vendidos no estabelecimento. Isso deve ser feito pela Anvisa. E na quarta turma, foi analisado o caso de uma loja de autopeças que entrou na Justiça contra a seguradora para cobrar a diferença entre o valor total da apólice de R$ 600 mil e o que foi pago ao estabelecimento, cerca de R$ 165 mil. Os ministros decidiram que nos casos de perda parcial do imóvel e em mercadorias, o segurado deve receber indenização no valor correspondente apenas aos prejuízos sofridos. O STJ Notícias termina aqui, mas eu já te convido para na semana que vem acompanhar o programa que vai falar sobre juros. A Justiça pode ajudar quem está no sufoco financeiro? Você pode enviar as dúvidas para a gente. Participe pela página do STJ no Facebook ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. O endereço e o número do telefone estão aí na sua tela. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigada e até a próxima.